Caralho, esses caras com esses pulos, mano! Nossa! E aí, galera do IntacTV! Hoje estamos aqui no BO3, galera! E vamos dar uma jogadinha aqui, é uma das primeiras vezes que eu tô jogando. Comecei a jogar ontem, já liberei uma sniperzinha melhor aí pra poder conseguir fazer o gameplay. Pelo visto, acabou de acabar a partidinha aqui, mas a gente vai entrar na próxima. Estamos jogando um free-for-allzinho aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer, né? No Call of Duty. Vou dar uma olhadinha na minha classe. Ó, vou falar pra vocês aqui o que eu tô usando, primeiramente. Tô usando essa arma aqui, é Locus, se eu não me engano. É a única sniper que eu tenho. Por enquanto, eu não troquei a mira. Tô usando a padrãozona dela mesmo, que eu achei bem legal. Depois eu testo as outras. Tô usando o Ballistic CPU, né? Pra dar mais accuracy. Ainda não liberei o resto. E a secundária também não liberei a outra, mas essa XM aqui eu tô meio que sabendo já usar. No Perk 1 eu tô usando o Sixty Sense, que é o indicador do minimapa, né? Pra quem não joga, não tá acostumado a jogar COD, eu achei bem legal, porque indica onde os caras tão. É que eu realmente não conheço os mapas, então eu não sei onde esperar os carinhas. Então, tem até esse Flak Jacket aqui. Depois eu vou até dar uma liberada nele. Mas por enquanto eu tô usando o Sixty Sense, que é o sexto sentido. E já vai começar. Hard Wired e Awareness. Vamos que vamos, então. Olha a musiquinha, mano. Vou até aumentar. Tá. Áudio, áudio. Musiquinha top na balada, filho. Já deixa no esquema, já. BOOM! Eu sou o melhor QuickScope, amigo. Não, você não. Aqui já deve ter os malucos. E quem quiser dar alguma sugestão, galera, comenta aí nos comentários. Porque eu realmente não manjo muito de COD. Então, quem puder me dar uma ajudinha aí. Já dá aquele pulo maroto. Caralho, vou ter que apelar pra bazuca, filho. BOOM! Errei. Errei! Aí não deu. Tô aprendendo ainda, mas aprendo rápido, relaxa. Tem até... Eu escolhi até a classe no começo do jogo. Eu acho que é... Como é que é? Overwatch. Eu tenho... Eu tô vindo. Tô vindo. Rapaz, eu tô vindo. Você não consegue se esconder, não. Errou! Errou! Caralho, esses caras com esses pulos, mano. Nossa! Aí sim, hein. Só os jump shots bolados. O negócio é... Ah, daí saiu mais gente. Tô só contra esse cara aqui. Vai acabar sendo 1x1. Entendeu? Tamo de volta aqui. Infelizmente não achei nenhum free for all. Então vai ter que ser TDM mesmo. Apesar de eu achar o TDM desse jogo bem... Bem complicadinho. Ih, tá começando a dar lag. Nossa, mano. Só no lagzão, mas o lag é só pra deixar mais difícil, filho. O lag é pra deixar mais difícil. Só confia. Trabalha e confia. Vou gravar um videozinho de COD. Mesmo lagando. Você não tá ligado. E o lag é só pra deixar mais difícil. 0 barra 1 aqui, né? Eu acabei morrendo pro lag. Agora... Agora complicou. Vem. Granadas. Pode vir, pode vir. O negócio é esperar. O negócio de sniper é paciência. Paciência e boa conexão. Porque... Se não... Era pra eu ter acertado. Ai, quer dizer... Mano... Tem dois me seguindo já. What the fuck is going on, véi? Tá muito difícil. Ainda mais de sniper. Mas vamos. Eu vou conseguir... Ó, esse é o desafio... Esse é o desafio do... Do vídeo. Eu vou conseguir ficar positivo... Com essa dificuldade. Você vai ver. Essa porra não carrega. Preciso mudar a sensibilidade. Sensibilidade não tá como... Eu tô acostumado. Vamos que vamos. Meu Deus do céu. Tá muito... Difícil, mano. Ah! Vai. Caraca. Eu já tinha voltado há muito tempo, velho. Calma aí. Vou aproveitar aqui. Opções. 031. Pouca coisa. Nossa. Opa. Meu Deus. Tome. Caralho. Tem um avião me... Me atirando. É isso mesmo? 2 barra 3, moleque. Nesse lag. O negócio é... Só confia. Sempre aparece um cara ali. O pré-fire. O pré-bazuca. Sempre esqueço que eu não carrega essa porra. 1, 2, 3 e... Não vou desperdiçar agora que eu só tenho mais uma bala dela. Caraca. Olha esse lag, maluco. Ele tá todo mundo jogando. Será que é só pra mim? Dovido, mano. Ah! Olha, velho. Tem uma... Uma navezinha, mano. Mano, qual foi? Cara, muito OP isso, mano. Por que você não vem só na bala? Muito OP esse jogo, velho. Os caras... Tem uns bagulho pra maciar a kill pra você que você não tá ligado. Nossa, já pego passando ali. Na mira cravada não tem o Lemaitris. Na mira cravada não tem o Lemaitris. 3, 4 aqui. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Já consegui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos olhar. Vai aparecer voando do nada na minha frente? Não. Beleza. Quickscope. Tô começando a pegar o quickscope desse jogo. Vai aparecer um cara ali. 1, 2, 3 e... Caraca ali. Só conhecimento do mapa. Noção de jogo. Entendeu? O negócio é o seguinte. Agora eu vou pegar minha bazuquinha. É 1, 2, 3 e... Rollback bolado aí. Já liberei esse Sparrow. O Jack Sparrow. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ih, já morreu, filho. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Vai aparecer um cara aqui. 1, 2, 3 e... Ih, meu time... Ah, eu apertei sem querer e saí do Sparrow. Sair do Sparrow e eu vou ter que liberar de novo. Eu não vi isso agora. Ah, não é? Azar. Só o azar. Muito, muito louco. O nego tá me poucando. Mas vamos que. Vamos continuar aqui. Eu não sei onde eu posso esperar o neguinho agora. Agora eu tô um tanto quanto perdido. Mas a musiquinha do fim já tá tocando. Pre-fire. Opa, já apareceu mais de novo. Nossa, o bom é que agora tá me ajudando nesse negócio. Esse esquema. Já mandou a nade ali. Manda a concagem. Manda tudo. Manda até a mãe. Manda até a mãe. Eu acho que nem foi, filho. Vou mandar de novo aqui por via das dúvidas. E... Acabou. 6 barra 4. Consegui. Acabei conseguindo ficar positivo. E a última kill aí de um sniper. Então, espero que vocês gostem, galera. Infelizmente tava lagado, mas eu precisava muito gravar esse gameplay. Então, é isso aí. Se vocês curtirem, dê aquele like aí pra ajudar. Se inscrevam no canal. E quem tiver alguma sugestão aí, pode comentar aí embaixo. Que eu não sou jogador de COD, mas gostei muito desse jogo. Então, quem puder me dar umas dicas aí, deixa nos comentários. Fiquem com o vídeo e... Valeu. Fui.